Olá, tudo bem? Eu quero me dirigir a você, profissional de saúde, em primeiro lugar. Você que é médico, nutricionista, biomédico, fisioterapeuta, enfermeiro, você que também trabalha nas áreas de saúde alternativas, você já trabalha com terapias naturais, com terapia de floral, com massoterapia, você já se deu conta de que, nos últimos anos, você precisa abrir um leque de alternativas, de opções de tratamento para o seu paciente, que cada vez mais o seu paciente está exigente, te cobrando muita informação, ele está te puxando para a área de uma visão mais integrativa da sua saúde? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista, há mais de 30 anos, professor de iridologia há mais de 25 anos e também sou nutricionista. Eu quero te apresentar aqui uma ferramenta de avaliação holística, integral, onde você tem condições de oferecer muito mais, muito mais para o seu paciente. Ok? Olha só, em poucos minutos, eu quero te apresentar a iridologia, que é justamente esta ferramenta de avaliação integral. O que é iridologia? É uma ciência que nos permite avaliar como está funcionando o corpo humano. Avaliar os órgãos de choque, os pontos fracos, avaliar o que há por trás daqueles sintomas apresentados pelo seu paciente. A iridologia faz você chegar antes. Te poupa tempo, trabalho, exames, e você pode ir diretamente ao ponto e oferecer muito mais rapidamente, de uma forma econômica, não invasiva, soluções fantásticas para o seu paciente. Alguém pode dizer, mas isso está sendo chamado de ciência, claro. Hoje, a iridologia já caminha pelos meandros das grandes universidades do mundo. Trabalhos científicos em diversos países do mundo, reconhecido como ferramenta oficial de diagnóstico, na Coreia do Sul, na Rússia. No Brasil, nós temos muitos trabalhos de conclusão de curso nas áreas de saúde, já em cima da iridologia, dissertações de mestrado, tese de doutorado, numa das maiores universidades do país, em cima da iridologia. E por que você ainda não se permitiu conhecer? Deixe o preconceito de lado, você vai se apaixonar. Deixa eu te dar aqui alguns exemplos. Olha só, nós que somos da área de nutrição, através dessa observação aqui, dessa área central da íris, desta borda escura ao redor da pupila. E eu tenho aqui claramente uma visão de que esta pessoa é um saquinho furado. Ela tem uma deficiência crônica de vitaminas e minerais, ela come e ela não absorve, ela perde os nutrientes. Você já imaginou, por exemplo, ali ela perde vitaminas do complexo B? As consequências disso, lá na frente, a nível de saúde, sistema nervoso, pele, cabelo, energia. Olha só, pessoas que têm essa escuridão muito acentuada. Primeiro, eu quero destacar, antes da escuridão, estas estrias, estes anéis, estes círculos aqui, sucos de contração. Esta pessoa tem uma ansiedade mental que você não imagina. Muito importante isso aqui trabalhar para os psicólogos. A cabeça dessa pessoa é uma rede de fios elétricos desencapados, o vento balançando e dando faísca dia e noite sem parar. Porém, tudo para dentro. Ela segura tudo. Bloqueia todo o sistema digestório. Uma hipocloridria crônica. E qual é a consequência? Enxaqueca terrível. Deixa eu te dizer uma coisa, para você que é profissional de saúde. A hipocloridria não é a única, mas é a maior e mais importante causa da enxaqueca. Experimente corrigir isso. Você sabia que é possível corrigir a hipocloridria crônica? Claro que ela tem outras situações clínicas, mas aqui eu destaco três. A ansiedade, a interiorização, o bloqueio do sistema digestório e a enxaqueca crônica. Aqui nós temos um quadro também de digestório bloqueado, a digestão lenta, formação de gases, de fermentações, mas eu tenho um sinal muito marcante do sistema imunológico desequilibrado. E qual era a queixa principal dessa pessoa? Artrite reumatoide. Aquela artrite deformante. E você sabia que a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune... Aliás, eu estou tendo muito sucesso no tratamento de doenças autoimunes. O lúpus eritematoso sistêmico... Eu estou acompanhando vários casos em que a pessoa vivia abaixo de imunossupressor, de corticoide, e hoje não usa mais nada. Graças à visão da iridologia e da naturopatia em tratar um quadro desse. Olha, esta jovem mulher me procurou há pouco tempo. Quando eu avistei esse olho, eu me impressionei. Eu digo, nossa, eu preciso fotografar esse olho com uma fotografia de boa qualidade. E quando eu mencionei isso aqui, a área da pele, da circulação, da musculatura, toda hipoativa. E depois essas manchas de bruxo, esse sinal de extrema congestão linfática. Primeiro sintoma, câncer, câncer crônica. Não pode ver sofá, já vai se arriando, vai se encostando. Depois, alergias, mucosidades, pigmentos, pigarros, digo. E aí eu falei para ela, a tendência é nódulos no corpo. Aqui, inclusive, eu mostrei para ela a região da cervical. Quando eu falei isso aqui, e aí eu falei, você está toda inflamada. E a tendência é situações autoimôneas. Ela disse, eu vim aqui por fibromialgia. E artrite reumatoide. há muitos anos, tomando uma carga de medicamento sem solução. Faz poucos dias que ela começou o tratamento comigo. Eu tenho certeza que eu ainda vou apresentar para vocês o feedback dela sem dores nenhum. Se ela for firme no tratamento que eu coloquei para ela. E imagina, você chegar a isso em poucos minutos, você viu isso pelos olhos. aqui, uma deficiência, por exemplo, de magnésio, esse colarete branco. Ou ela não está ingerindo magnésio, ou ela está perdendo magnésio pelo uso de açúcar, de farináceo refinado, de refrigerantes. E você já parou para pensar nas funções do magnésio? Entra diretamente relacionado em mais de 300 funções orgânicas. O faxineiro do corpo, o mineral do bombor. Se você souber explorar isso aqui, uma pessoa pode ter, por exemplo, crises convulsivas aqui, na área do centro epiléptico, devido à falta de magnésio. E muitas outras consequências. Olha que maravilha! Chegar num olho desse, na hora, eu vejo aqui, nesse ponto, no lado esquerdo, o sinal de um refluxo gastroesofágico daqueles assim, de a pessoa ter que dormir sentada. Era uma senhora já madura, fortinha, bem pesadinha, ela precisava dormir sentada. E eu cheguei no olho dela em questão de cinco segundos no olho esquerdo, eu já vi o problema de refluxo dela. Evitou de endoscopia, de PH metria, pois ela tem uma hipocloridria crônica também. Rapidamente deu pra ver isso. Agora, olha aqui um olho mais sutil. Quanta coisa! Rapidinho, cheguei aqui no olho. Deixa eu até colocar uma lupa aqui pra você. Olha só. Tá? Deixa eu colocar aqui. Este sinalzinho sutil, bati no ponto, confirmou. Diabetes. Tá? Esse outro sinal, rigidez nas costas, dores na coluna, dores nas costas, dores nas pernas. Tá? Sem energia, sem vitalidade. e olha mais uma vez aqui, ó, o sinalzinho do refluxo. Tá? O sinalzinho da depressão. Questão de segundos. Eu chego num olho desse e já vejo diabetes mellitus, doença do refluxo gastroesofágico, problemas de coluna, depressão. Quantos profissionais essa pessoa teria que buscar? e você, médico, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, você pode chegar numa avaliação integral, holística, ver rapidamente isso e oferecer alternativas. Então, quero te convidar para um curso de iridologia presencial, iridologia com ênfase na naturopatia. Você aprende iridologia e naturopatia tudo junto. Uma imersão total. Dez dias aqui em Sorocaba, do dia 3 ao dia 13 de julho desse ano de 2022. aqui está o contato para você falar com Adriana Marisol, que é quem organiza o curso em Sorocaba na forma presencial. Mande um WhatsApp para ela a qualquer hora. Assim que ela puder, ela te responde te mandando informações sobre esse curso. E eu quero te encontrar na sala de aula. será uma experiência única, singular na sua vida. Até lá.